Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um Arrume-se Comigo de Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa e eu decidi gravar um Arrume-se Comigo igual o vídeo de ontem, que é o vídeo do sábado, do dia, que precede a Páscoa. Então eu resolvi gravar esse Arrume-se Comigo também no domingo de Páscoa. Espero muito que vocês gostem. E antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse Arrume-se Comigo já vai deixando seu gostei aí pra mim embaixo e já se inscreve no canal também pra você fazer parte dessa família, desse grupo de pessoas maravilhosas e fortalecer a nossa família que está crescendo cada vez mais. Então vamos ao vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto